Eu vou com uma rua e tirando o conjunto de pernosos da câmera de verdade positiva. É essa galera que constrói todo dia na sala de aula, na rua, e incansavelmente. Acorda cedo, dorme tarde, para construir uma educação e um país melhor. É assim que a gente quer construir, mas não estamos de muita luta. É assim que se constrói.